Oi, gente! Eu sou a Silvia, eu moro no sítio, moro no Paraná, e hoje eu vim trazer um vídeo detalhado das máscaras sem nenhuma costura e sem elástico. Você vai precisar apenas de uma camiseta usada e de uma tesoura. Então, vamos lá. Pra fazer a máscara, eu fiz um molde. Eu fiz um molde com 24 centímetros por 22. Então, eu venho aqui, coloco no tecido e vou riscar. Olha, pra riscar, eu vou usar esse sabonetinho aqui, ó. Aquele sabonetinho que sobra no banheiro, dá um ótimo giz pra usar na costura. Não mancha, quando você lava, ele sai. Então, vamos riscar só pra gente ter segurança na hora do corte. Gente, é muito fácil. Muito fácil. Dá pra fazer pra todo mundo. Dá pra fazer pra família, dá pra fazer pros amigos. Dá pra fazer pro projeto social aí da sua comunidade, da sua igreja. O importante é se proteger, é se cuidar. E vai passar, né, gente? Logo vai passar, vai ficar tudo bem. É isso que conta. Olha, aqui deu duas, né? Aqui deu duas. Conforme o tamanho da camiseta, rende oito máscaras, viu? Então, aqui, ó, nessa medida que tenho 24, eu vou dobrar aqui, ó. Eu dobrei. Agora, eu vou dobrar de novo. Olha, dobrei de novo. Agora, aqui, olha, ficou assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui foi a dobra, né? Ó. E aqui, ó, onde tem essas, esses cortes. Aqui, eu vou arredondar esse cantinho que ficou aqui, ó. Tá? Eu vou deixar ele redondo aqui, ó. Eu vou medir dois dedos, vou riscar e vou cortar. Ó, mais ou menos dois dedos, assim, a gente, né, tem uma base, ó. Então, eu vou arredondar esse cantinho aqui. Pronto. Agora, olha, aqui onde foi feito o corte, né? Onde eu arredondei, aqui, ó. Bem aqui, nesse lugar onde tem esse monte de corte aqui, ó. Tá? Aí, eu vou marcar um dedo aqui, ó. E vou riscar. Ó, um dedo. E vou riscar. Olha, ficou assim, ó. Risquei. Agora, aqui, ó. Ainda aqui, onde tem esse monte de corte, né? Ó, vou marcar três dedos, ó. Aqui. Vai dar aqui, assim, mais ou menos, três dedos, ó. E vou riscar. Então, eu marco aqui, ó. Três dedos, ó. Coloco três dedos aqui e vou riscar. Ó, a minha marcação, ó, ficou assim, ó. Tá? Ó. Ficou assim. Então, agora, eu vou fazer um corte. Pego aqui nesse risco e venho até aqui, ó. Nesse, nesse outro risquinho aqui. E aí, a máscara já tá pronta. Ó. Olha aqui, gente. Tá pronta a máscara. Olha. Aí, você abre ela, ó. E ela vai ficar assim, ó. Isso aqui, ó, que eu acabei de cortar, como se fosse o elastiquinho, ó. Dá uma puxadinha, assim, ó. Tá? Ó. Ela vai ficar assim, ó, depois de pronta, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é o desenho dela. Olha. Fica assim, ó. Muito legal. Prática. Aí, eu vou colocar. Opa! E é isso, gente. Gente, valeu. Obrigada pela atenção. Vai lá no canal, se inscreve, clica no sininho. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, ó.